Então, eu sou natural de Ponte Alta do Norte, uma cidade minúscula, pequenininha, aqui na região serrana também, perto de Santa Cecília, quem vai a Curitiba pela 116, e estudei a minha vida toda em curitibanos até fazer a faculdade aqui no CAVE, eu fiz agronomia no CAVE. E em Ponte Alta do Norte, eu ainda comentava para um amigo nesse final de semana, contando a história de Ponte Alta do Norte, que nós éramos em 5 ou 6 ou 7 amigos que curtiam rock, mais especificamente heavy metal, e nós não tínhamos o acesso nos anos 80, o acesso que se tem hoje, não existia na internet, então, era muito difícil ter o acesso, A gente pegava as revistas, olhava e dizia, puxa vida, que banda deve ser legal essa, né, a gente via Slayer, Metallica ali, as matérias, era muito legal, e a gente dizia, pô, quando que nós vamos ter acesso a isso? E isso, às vezes, demorava 2, 3 anos na época, para a gente conseguir acessar alguma coisa, né, eu tinha uns primos que moravam em São Paulo, eles traziam cassetes de lá, gravadas de rádio, e eu lembro que a gente se deliciava com aquelas fitas, eram reproduzidas umas 5, 6 vezes aquelas fitas, né, e era muito legal, e ao longo do tempo a gente foi descobrindo as músicas que vinham, as bandas que vinham, Então, tem toda uma nostalgia envolvida aí, é um negócio muito legal.